Viva a Mãe de Minas e Nossa, sem pecado conseguida, Viva a Virgem Imacurada, a Senhora Aparecida. No dia 12 de outubro, foi celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Iniciada com a procissão fluvial, partindo do cais da Praça Barão do Rio Branco, com destino à Ponte Marechal Rondon, onde seguiu a procissão a pé com milhares de devotos. O Padre Júlio Stanley destacou a grande participação que superou a do ano anterior, reforçando a fé e devoção dos fiéis, inclusive vindos de outras cidades. Nós percebemos que não somente os paroquiais da nossa paróquia, mas muitos devotos que vêm de outras cidades, que vêm de Cáceres inteiro, para participar desse momento festivo. Então, isso é a fé católica, isso é a fé da Nossa Aparecida. Por isso, nosso coração se alegra muito. Qual a avaliação em relação ao ano passado, Padre? Olha, graças a Deus, nós percebemos um número de participantes maior em relação ao ano passado. Então, nós percebemos que as pessoas têm essa sede de Deus, essa sede de buscar a presença de Deus. Então, isso é muita alegria para nós. E, em relação ao ano passado, nós temos uma estrutura melhor, onde nós alugamos mais de mil jogos de cadeiras, para que as pessoas possam participar da festa social. Então, isso é muito positivo para nós. Tem um evento que cresce a cada ano. Pois é, então, a festa da Aparecida, a Mãe Aparecida, é uma mãe especial. É a mãe de todos nós. Portanto, cada ano que passa, essa festa está ficando cada vez mais algo grandioso, algo extraordinário. Então, motivo de muita benedição para nós, muita graça para nós. Qual a mensagem que o senhor deixa a população de Cáceres Católicos? Então, agradecemos a todos vocês, queridos devotos da Aparecida, que vieram participar dessa festa conosco, que a Mãe Aparecida possa interceder por você, pela sua família, pelas suas necessidades e que possa derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Mãe, 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 Curemos com o teu banco e o meu tal, inflama-o do mal, nos atingirar. Curemos com o teu banco, a minha vida faz, onde possui ser suficante, Roga por nós, recorremos a vós Com teu Filho sairemos triunfantes Mãe, ó Mãe Cubra-nos com o teu bando Que Deus abenclamado do mal Nos atingirá Mãe, ó Mãe Cubra-nos com o teu bando Que Deus abenclamado do mal Nos atingirá Quem é essa que...